Olá pessoal, tudo bom aí com vocês? Vou apresentar para vocês aqui a calculadora do motorista de aplicativos. Serve para quê? Serve para ajudar vocês a terem no seu carro, com a tecnologia que a gente tem hoje nos carros, principalmente aqueles com injeção eletrônica direta, a escolher o melhor combustível para trabalhar, tanto etanol quanto gasolina. A gente sabe que nos dias de hoje, com o preço elevado dos combustíveis, dada como a escolha certa, tá bom? Então vou simular para vocês aqui, de acordo com o que é a realidade de hoje, que eu tenho pago nos combustíveis e tenho feito as minhas aplicações aqui como motorista de aplicativo. Originalmente, o preço do etanol, a gente está pagando na faixa aí, vamos lá, vamos colocar aqui o preço que eu tenho pago, preço do etanol a R$ 3,799, o preço da gasolina hoje está na faixa de R$ 4,899 nos combustíveis que a gente tem aqui em Serocaba. Vocês podem ver que já apareceu o índice aí, né? 77,55%, ou seja, é preferível que a gente trabalhe com a gasolina nesse caso. O meu carro, em média, ele faz R$ 11,599 no álcool, tá? E faz R$ 15,599 na gasolina. Lembrando que eu tenho, atualmente, um Kwid 2021. Escolhi ele principalmente pela economia. Ele tem feito boas médias, R$ 11,599 no álcool e R$ 15,599 na gasolina. Vamos simular aqui um abastecimento que, geralmente, eu faço normal, de R$ 100. Abastecendo R$ 100, o que acontece? Eu já tenho aqui as opções que eu coloquei aqui nessa calculadora, para a gente poder escolher um app ou aquele que me dá mais vantagem para mim trabalhar. Isso hoje aqui em Serocaba. Com esse valor que eu abasteci de R$ 100, pela Uber, eu consigo fazer até R$ 290,60. Pela R$ 99,308,77. E olhem bem, pela Lint, o quanto a gente fatura. Chegamos a faturar R$ 381,68. Lembre, pessoal, a Lint está com uma oferta muito boa para a gente. É um app que veio aí para ajudar a gente. Isso no etanol. Olha a diferença que eu tenho já com a gasolina. Pela Uber, eu consigo faturar R$ 303,74. Pela R$ 99,00, R$ 322,72. E pela Lint, R$ 398,93. Então, eu coloquei essa partezinha aí para vocês verem o quanto que vocês conseguem fazer com combustível abastecido. E aí vocês podem optar o que é melhor para vocês ou não. Eu sempre falo, no abastecimento, a gente tem certinho a quantidade de litros que a gente vai abastecer aí em cada combustível e o quanto eu vou ter de rendimento. Você pode ver que, conforme o índice vai aumentando, a melhoria pela gasolina é melhor. Conforme o índice vai baixando, sempre o álcool vai ser melhor. Tudo bem? E aí, chegando naquele final do dia lá, eu sei que eu andei um pouco com a Uber, um pouco com a 99, um pouco com a Lint. E eu vou pegar e vou fechar o meu dia. O que eu faço? Eu venho aqui, ó, lucro líquido do dia. Eu tenho bem aqui. Eu venho aqui e escolho o combustível que eu utilizei. No meu caso, eu utilizei a gasolina. Tá? Quantos quilômetros rodados eu fiz nesse dia? Eu fiz aqui 125,5 quilômetros eu andei. Puxa, e aí? Quanto que eu tive de lucro bruto? Meu lucro bruto nesse dia foi de R$ 183,57. Vamos lá? Opa! O que vai acontecer? Já vai me dar o meu lucro líquido que eu tive no dia. Eu faturei neste dia R$ 143,90, tá? E tive um gasto com gasolina de R$ 39,67. Ou seja, fiquei dentro de uma margem boa. Tive um gasto de R$ 21,61% e um lucro do meu total foi de R$ 78,39. Bom, né? É o que eu sempre falo, pessoal. O mais interessante pra gente é sempre a gente tentar ao máximo ter um gasto de no máximo 30% em combustível. Nesse dia foi bom. Graças a Deus, se deu bom. Gostaram da calculadora de motorista de aplicativos? Chama no privado. Ofereço ela pra vocês aí. A gente joga essa planilhinha aí pra vocês, que é muito fácil de instalar no celular. Basta você ter o Excel instalado. Rapidinho vocês também vão poder fazer esses cálculos. Falou, pessoal? A gente joga essa planilhinha aí pra vocês, que é muito fácil de instalar no celular. A gente joga essa planilhinha aí pra vocês. Obrigado.